Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Anny e esse é mais um Papo de Cantor. Porque eu tô seriamente pensando em mudar o título dessa playlist de perrengue de cantor, que eu vim contar pra vocês o último perrengue que eu passei. Vocês devem estar percebendo que a minha voz tá um pouquinho diferente, eu tô um pouco rouca, o assunto é sobre isso, então vocês já devem imaginar que vem bucha aí. Já teve uma galera me perguntando, mas e aí, quando você fica sem voz, o que você faz? Eu tive muita sorte de muitas vezes que eu fui cantar e não ter esse tipo de problema, quando eu fiquei sem voz, foi em situações em que eu tinha que dar aula, eu podia me poupar, mas recentemente, tão recentemente que eu ainda tô ruim, isso aconteceu, eu tinha um show marcado, uma quinta-feira, e eu acordei essa quinta-feira completamente sem voz. Eu acordei afônica, eu não conseguia falar, eu mal conseguia falar, conseguia falar, conseguia, mas assim, saía um fiaco de voz, a minha garganta ardia, tava com a garganta inflamada, e eu fiquei completamente desesperada, e agora, o que eu faço? O show era só de noite, mas eu tinha um monte de compromisso durante o dia, tinha que dar aula, e eu não tinha como desmarcar tão em cima da hora os meus compromissos, e eu não sabia muito bem o que fazer. Então eu tinha que contar pra vocês, que eu fui dar uma aula, às dez da manhã, e aí eu fui pra minha aluna, dei aula pra ela, expliquei, ela viu que tava péssima, eu tava desesperada, tava visivelmente preocupada, e a minha sorte, a sorte grande, é que aparecem anjos na nossa vida, e essa minha aluna é médica. Depois da aula dela, eu tive a sorte de conseguir ir no consultório dela, e ela me deu uma medicação, ela me deu uma injeção, e em meia hora, a minha voz começou a voltar. Foi bem bizarro, porque eu nunca tinha passado por isso. A voz começar a voltar aos pouquinhos, e até o final do dia, enfim, já vou adiantar pra vocês que deu tudo certo, eu consegui cantar, o show rolou, no final do dia eu já tava com voz, não 100%, mas 75%, 80%, por aí, mas deu pra conseguir cumprir o que eu tinha proposto. E eu tava disposta a fazer tudo que tivesse ao meu alcance pra conseguir fazer esse show, a última coisa que eu teria no mundo, seria desmarcar esse show. Era o show de estreia da minha banda, que a gente ensaiou meses, a gente tava super empolgado, os meninos estavam empolgados, inclusive a banda se chama Now Watch, e o Insta tá aqui na descrição. Vão lá, sigam a gente, fiquem por dentro da nossa agenda. E olha, sinceramente, eu como professora de canto, eu não indico o que eu fiz. Não é certo você tá com a sua voz lesionada, você toma uma medicação pra voz voltar, e você vai lá e canta em cima daquela voz que tá machucadinha, né, isso não é certo. Mas foi uma situação pontual, isso quer dizer que não é uma coisa que acontece sempre, não é uma coisa que eu faço sempre, aliás, foi a primeira vez que eu fiz na vida. Eu canto há muitos anos, desde criança, e eu nunca precisei fazer isso, isso nunca aconteceu comigo. Mas, bom, dessa vez aconteceu e eu precisei tomar uma atitude, nós somos seres humanos, a gente é de carne e osso, e isso a gente tá sujeito a acontecer. E aconteceu, infelizmente. Mas, felizmente, eu consegui uma solução. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é que vocês não devem fazer isso. Eu tô só contando pra vocês uma experiência, pra vocês perceberem que vida de música não é flores. Aliás, assim, não adianta nem falar, não são só flores, mas não é flor nenhuma. A gente tem coisas boas, tem momentos bons, mas a gente passa por muito, mas muito perrengue pra conseguir alcançar alguns dos nossos objetivos. E eu acho que esse é o ponto, se você ama aquilo que você faz, no meu caso, a música tem muita coisa, tem muita competitividade, tem muita panelinha que você tem que furar pra conseguir entrar. Mas, se você ama isso, e isso tem em todas as áreas, então a gente tem que batalhar, a gente não pode se deixar bater por isso. E é isso, pessoal, eu quis dividir com vocês, desabafar com vocês esse último perrengue que eu passei. E vocês veem que não é tão simples assim a vida de músico, mas se a gente ama isso, a gente tem que abraçar a ideia e ir embora. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, façam comentários, e sigam as minhas outras redes sociais também, o meu Insta pessoal e da minha banda, estão aqui no link da descrição, e também a minha page profissional no Facebook também tá aí. E a gente se vê. Tchau, tchau. E hoje o assunto que eu vim trazer pra vocês é uma história de terror, que aconteceu comigo, como professora.